Muitos que têm falado sobre formas de ensinar e aprender, e cada vez mais o aluno tem sido colocado como participante ativo do processo ensino-aprendizagem. Para bater um papo sobre metodologias ativas, nós convidamos a rede de metodologias ativas, Twini Medeiros Vilela Darosa. Tudo bem? Tudo bem! Bom, vamos começar explicando para o pessoal um pouquinho o que são as metodologias ativas, como é que elas são aplicadas. Isso. Então, as metodologias ativas, elas são formas de ensinar, são metodologias, são estratégias, são técnicas, em que a principal característica é que o aluno é o protagonista do aprendizado. Então, isso significa que o professor, nesse processo, ele deve assumir um papel de mediador, e isso significa que ele tem que criar condições para que o aluno aprenda, por meio de atividades em que o aluno, ele deixa de ter aquela postura passiva, como conhecido no tradicional, no ensino tradicional, em que ele só assiste, né? Que ele só vai para a aula com aquela postura, né? Professor, distrai-me com o seu saber, né? Para ele ser, de fato, um protagonista, para ele aplicar as atividades, para ele participar de experiências simuladas, trabalhar com problemas reais. Então, as metodologias têm essa característica. E a grande vantagem dela é que, quando você coloca o aluno, o estudante, em situações mais práticas, e que, de fato, ele é o protagonista, a retenção do conhecimento é muito maior, né? A vivência traz, né? Mais facilidade de aprender a informação. Agora, dá para ser usado, por exemplo, desde a criancinha lá, nas primeiras letras? Desde os bebês, né? As metodologias ativas, elas... Dá para a gente trabalhar desde o ensino das crianças de zero a três anos, bebezinho, até educação superior, até pós-graduação. Então, são técnicas em que todas as idades, elas são privilegiadas quando são estimuladas por essas formas de aprender. Para o pessoal já mais velho, vamos colocar assim, mais experiente, que teve boa parte aí da vida de aprendizagem dentro daquela metodologia tradicional, às vezes é mais difícil de começar um processo como esse, precisa de bastante incentivo, bastante motivação? Sim, é um desafio, né? Porque o aluno, ele traz as experiências anteriores. Então, ao entrar em uma sala em que tem uma metodologia diferenciada, é natural que ele busque a experiência anterior. Então, ele pode estranhar, né? Ou achar que não é assim que se aprende, que uma boa aula é só uma aula expositiva. E, então, quando você coloca o aluno nesse momento, um dos nossos maiores desafios, e uma coisa que precisa ser feita para dar muito certo, é instrumentalizar o aluno para esse aprendizado. Exatamente explicar para ele os benefícios, como é que de fato aprende, mas ao mesmo tempo, quando ele se depara com isso e percebe, sobretudo nos alunos que estão chegando agora na instituição, eles acabam percebendo que é mais significativo e não querem mais voltar atrás. Então, é só aquele processo mesmo de transição para aqueles alunos que tiveram um ensino muito tradicional na educação básica, por exemplo. Funciona mais ou menos como na comunicação, por exemplo, que a gente tem um público-alvo e a gente tem que fazer materiais ou produzir conteúdos que motivem essa pessoa a estar ligada, por exemplo, aqui na TV Unicês do Mar. A metodologia ativa trabalha mais ou menos isso, fazer com que a pessoa se conecte com essa nova linguagem, esse novo formato. Isso. Ela vai praticar. Então, por exemplo, ela está estudando um curso de graduação e tem uma experiência, ao invés dele ter só uma visita técnica, ou ele estudar aquele conteúdo, ele vai estudar sim, mas ele vai aplicar as atividades. Então, experiências simuladas, por exemplo, uma simulação de alguma coisa, uma imersão de uma atividade. Então, tem um desafio, uma competição. Então, tem várias formas. A gente tem aí um arsenal de mais de 100 estratégias hoje aqui na instituição em que favorece o aprendizado. Agora, uma coisa importante destacar, que quando você prioriza o trabalho com as metodologias ativas, não dá para escolher essa metodologia assim como um modismo. Ah, então agora é legal, vou trabalhar. Não. As metodologias, elas devem estar alinhadas com a finalidade educativa, com os objetivos de aprendizagem. Então, a gente sempre fala que a escolha metodológica, ela tem que estar intimamente ligada com aquela competência que o aluno precisa desenvolver. Então, hoje, o meu objetivo é trabalhar, é mostrar para ele a importância do trabalho em equipe. Eu não posso trabalhar, mostrar como ele trabalhar em equipe só num conteúdo teórico. Eu tenho que criar situações em que ele pratique aquilo. E aí, o professor precisa orientar como é que vai se dar essa relação. Assim como um conteúdo. Quero trabalhar um conteúdo, sei lá, de mobilidade urbana. Então, não adianta eu só ficar explicando. Eu posso produzir, simular ali como é que eu posso resolver aquele problema para uma comunidade. E aí, eu posso criar um TED, posso fazer um debate, posso chamar alguém da comunidade para participar. Então, o aluno se sente mais valorizado, porque ele está contribuindo de fato, ele está pensando a partir de problemas reais. Bom, a gente está falando de aluno. E quando se fala em professores, porque eu imagino que quem vem também da metodologia mais tradicional de ensinar, talvez fique um pouco assustado aí quando tem uma proposta como essa. É, não é fácil. A gente sempre fala, né? Como desenvolver no outro aquilo que não é desenvolvido em si mesmo. Então, como que você vai trabalhar com uma prática diferente se você não aprendeu aquilo? Então, o professor precisa, sim, de fato, participar de momentos de formação para aprender. Porque você precisa aprender. Não é fácil. Por exemplo, na metodologia ativa, você vai trabalhar muito em grupo. E aí, o aluno, quando está em grupo, conversa um pouco mais. Ele interage, ele fica ali motivado no aprendizado. E como é que você recupera rapidamente, chama atenção para si? Então, são estratégias que você vai desenvolvendo e que o professor, ele precisa se apropriar para ter sucesso também nessa forma de ensinar. Assim como na aula dispositiva, você tem que ter um domínio daquele conteúdo, você tem que fazer um bom material, para trabalhar com metodologia ativa também vai exigir uma boa preparação. Aliás, tem curso para isso, né? Amanhã é isso? Isso, já vim divulgar aqui. Então, amanhã, nós ofertaremos, a Unicesum mais está ofertando um workshop de metodologias ativas para todos os profissionais da educação, para todos os professores, tanto do Colégio Objetivo, tanto da instituição presencial do EAD. E o bacana desse curso é que todas as estratégias vão ser por imersão. Então, os professores vão vivenciar as estratégias para que eles possam depois olhar aquilo, analisar e adaptar para a sua realidade, para o seu conteúdo em sala de aula. Quer dizer, é um novo olhar para todo mundo e que só vai trazer valor, né? Só vai trazer valor. A ideia é essa, agregar para o professor e para o estudante. Amanhã, que horas? Começa às 8 da manhã a primeira turma, temos uma segunda turma tarde e no sábado de manhã, para quem não pode participar, também ofertaremos um terceiro horário aí. Mais ou menos quanto tempo de curso? 4 horas de curso, né? Termina em torno das 11h30, por volta das 12h, no máximo. Vai ser na sala 38, na nossa sala de aula invertida. Legal, daí é só chegar lá? Só acho que aqueles que não se inscreveram, pode verificar com o setor, entre em contato com os meios de comunicação oficial, para, tendo essa vaga, ele pode participar. Mas tem vaga sim, só chegar lá. Legal, muito obrigada pela participação aqui com a gente, sucesso aí. Obrigada, eu que agradeço a participação, prazer. Obrigada. 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 Obrigada.